A EA terminou com a venda de coins? Não na FIFA Coins Comprar. Quer montar aquele super time no Ultimate Team ou abrir packs? De maneira rápida, segura e confiável, diversas formas de pagamento? FIFA Coins Comprar. Usando o cupom ROGERCOAB2 ganhe 5% de desconto. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E hoje é mais um vídeo de FIFA 15 Ultimate Team na 5ª Divisão. Estamos aí com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Falta 4 partidinhas aí. A gente tem que ganhar pelo menos 2 para ser promovido para a 4ª Divisão. Não esquece de deixar aquele like favorito para ajudar a divulgação. E se não é inscrito no canal e vai gostando de tudo, se inscreva que mais vídeos vai se virão. Vamos ver o time que vai a campo hoje. É o time aí da Liga BBVA, né? O time da Liga Espanhola com Casilhas, Varane, Pepe, Dani Alves, Alba, Fábregas ali improvisado, né? Que o Modric está machucado. Pedro, Iniesta, Vela, Benzema e Neymar Zito. Neymar que eu troquei aqui de posição com o Pedro, que ele não estava rendendo ali na meia esquerda. Coloquei ele para o ataque e o Pedro aqui na meia esquerda. 8-84, chamei 100%. Então é isso. 4-1, 2-1, 2 a formação. Eu vou procurar uma partidinha e já volto. Voltamos, galera. Adversário encontrado, Mamílios Pelêmicos, Peito de Peru. Vamos jogar aqui com o uniforme amarelo. Ele vai jogar com o do Barcelona laranja. E vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Peito de Peru, cara. Time com reach 86, chamei-se 100%. Deve ser um puta de um timaço, cara. Reus, Ribeir, Lewandowski, Albamiang, Miller, Schweinsteiger, Lan. Está jogando três zagueiros. Boateng, Hummels, Ibenatia e Neuer no gol. Timaço, timaço, timaço. Mas a gente precisa da vitória. Vamos para cima aí. E vamos ver o que vai dar, galera. O cara está vindo com tudo. Para cima aí já. Maravilha. Bora, Neymar. Agora que o time precisa de você, Neymar. Ih, Lainha. Complicado, hein. Aniversário com três zagueiros é sempre difícil, cara. Nossa senhora, a casilha salvou a primeira, velho. Albamiang passou sozinho, velho. Nossa, que pressão. O zagueiro tirou em cima da linha, velho. Campo molhado, chovendo, complicado. Mas também complica para o cara, porque o time do cara é bem técnico, né. Ah, meu Deus, o toque não saiu. O cara também está dando uns toques de qualquer jeito, hein, bicho. Bora, velho. Nossa senhora. Fodeu. Nossa, o cara meteu um enlace. Rapaz, eu dei um carrinho ali na hora ainda. Bora, Neymar. Bora, Neymar. Bora, meu garoto. Vem e esse, tá ali para a cabeça. Ah, não vai dar. Ó. Bicho. Eu vacilei agora, hein. Tem que ser o toque de bola rápido, velho. Senão eu não vou arrumar nada aqui. Tem que ser o toque de bola rápido, velho. Senão eu não vou arrumar nada aqui. Ah, cara, na hora que eu ia chutar, velho. Segura os homens, velho. Boa. 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 Nossa, tava impedido Cara, aparentemente Não tá dando pressão ainda, né, cara Ó Nossa senhora Não sei se o cara queria fazer isso Ou se ele fez sem querer Sei que meteu perigo Por incrível que pareça, galera O uniforme tá confundindo um pouco Ah, Benzema, não faz isso Faz isso que você me complica, Benzema Ah, fodeu Ferrou O time do cara pra ficar perfeito Só faltou um hobby, né Bora, Neymar Boa, garoto Pensei que o Noir ia sair pra rachar ali, mas 1x0 pra gente Pensei que o Noir ia sair arrebentando, velho Nossa, vai sair no pau, né E eu pensei que tava impedido esse lance Esse lance aí foi tipo a mesma linha, cara O cara tem um time forte ali Mas aparentemente ainda não deu muita pressão Nossa, foi muito rápido esse lance aí Parece que ele saiu tipo na frente Aí você vê que 3 zagueiros, né, cara É complicado passar essas defesas com 3 zagueiros O cara apareceu de repente sozinho ali No meio de todo mundo Eu penso que é o Gasparzinho Boa, garoto Vai pra área já, Benzema Nossa Ferrou Guruzuma, né Nascou Boa Deixa ele ficar ciscando Deixa ele ficar ciscando Nossa Nossa Senhora O goleiro pegou muito agora, hein Boa, Pepe Vai embora, Neymar Nossa Demorei demais pra chutar, cara Era pra ter chutado de mais longe Toma Senta o sabugo Nossa, quem foi que deschutasse, cara? Até perdi a fala ali, bicho Cê tá louco, tio Fábregas, véi Fábregas que tá ajudando a equipe aí Do meu time da Barclays Mas não tinha outro Vai tu mesmo Modric tá machucado Castanhola, hein Nossa senhora O Neuer não viu nada, véi Olha o Benzema ali impedido Ah, pelo amor de Deus, cara Ih, caralho Essa jogada é manjada demais, hein Pode, cara Deixar o cara ficar vindo correndo assim, cara Olha isso Ridículo, cara Esse gol, hein Cara, tem uns times desses também Só joga desse jeito, hein Correndo assim Com a bola grudada, véi Que gol idiota, cara No final, cara Tomar no... Por cima, men Por cima, cruzame Ah, meu Deus O cara passou da bola, cara Boa, Pepe Morena Neymar Nossa Tô dando muito azar, bicho Ai, aqui quase o Benzema Fica com a bola Fodeu Caralho Não tinha o que fazer Ou eu quebrava Ou era gol, hein Apesar que aqui também é perigoso Do mesmo jeito É incrível isso, cara Os caras não erram um chute De falta ali, cara O que eu tomo de gol De falta desse lugar aí, ó É incrível, cara Fodeu, cara Fodeu, cara Tava 2x0 fácil, mano Tomei gol idiota Cara, não merecia, véi Ter feito esses gols, hein Moral Ela não merecia Agora não adianta eu chorar Eu tenho que ir pra cima também Nossa senhora Não adianta eu reclamar agora Eu tenho que ir pra cima Nossa Ah, caralho, véi Quis brincar, cara Bora, Neymar Nossa Esqueceu a bola, véi Ah, meu Deus do céu Se não tocar a bola Vai ser complicado Se não tocar a bola Vai ser complicado, hein E aí Na hora que o Cazinho despegou essa bola, véi Rapaz, que pressão é essa, bicho Pênalti Pênalti, juiz Ô louco Pai, aqui eu não sei bater pênalti Pênalti agora na Zenda, hein Nossa Não sei bater pênalti, cara Fudeu Responsabilidade não pede bem Zeman Sou ruim pra caralho no pênalti, véi Boa, garoto O goleiro ficou todo do outro lado, véi Deixou O canto tá aberto Agora eu vou recuar o time, véi Vou pôr na defesa Porque, meu Eu tô tomando a mesma jogadinha Do cara sair correndo toda hora Não dá, cara Vou arriscar Vou deixar o O cara ficar em cima, tá vendo Mas vou fechar Outra defensiva Sorte que eu tomei a bola ali dele Tocar a bola agora e segurar o jogo Boa Ai, ai, ai Calacilo Tira essa bola daqui, véi Pelo amor de Deus Boa, garoto Boa Puta merda Eu nem gritei, cara Porque depois dessa cabeçada na trave, bicho Nossa E ficou meio sem ângulo ali, olha Ficou meio sem ângulo pra ele fazer Nossa Agora tem que matar essa jogada de saída no meio de campo do cara aí agora, véi Quem foi aí? Pedro Que ele vai sair naquela vaca doida de novo aqui, né Aí, ó Boa, garoto Vem embora, Benzema Puxou a perna ali Ô, louco Foi nada, juiz Saiu Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Não fez esse, não faz mais, véi Nossa senhora Que saraivada Vou segurar o tempo aqui, véi Felizmente, eu vou ter que apelar, véi Niesta Niesta se quebrou Bora, vela Segura aqui a bola Segura aqui a bola Nossa senhora Nossa senhora Acabou o que jogaço, véi Joguei muito agora, véi Nossa senhora Boa, time Vale o seu likezinho, seu favorito, hein, galera O time massa do cara aí Vamos ver as notas do jogo aqui O Nair ficou inconformado, véi Jogamos muito nessa partida, hein, véi Eu leio a dele e deu 8.0 Nosso casilho é 7.9 Jogou muito, cara O time jogou demais agora Vamos dar uma olhadinha aqui 14 pontos, galera Precisamos de uma vitória Ou dois empates em três partidas Pra subir de divisão Três vitórias seguidas Então é isso Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fui, galera Um abraço Fui, galera